Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer um vídeo legal para você que não comprou seu porcelanato ainda. E uma dúvida que todo cliente tem. Temos aqui um porcelanato retangular, 60 por 1,20 e um porcelanato quadrado. Dessas duas opções de porcelanato, pessoal, o retangular fica mais bonito nas paredes e o quadrado fica melhor instalado no chão. Ele vai dar mais amplitude. Se você colocar um porcelanato retangular no chão, ele vai dar mais linha de rejunte. Ele vai dar a impressão que o ambiente é menor. Se você não comprou seu porcelanato e está com essa dúvida, faça dessa forma. Vai ficar mais bonito e harmonioso. Porcelanato quadrado no chão. Porcelanatos retangulares nas paredes. Fica mais harmonioso a instalação. Vai ficar um acabamento bonito e você vai adorar. Porcelanato retangular. E porcelanato quadrado. Então temos aqui, pessoal, um porcelanato retangular instalado no chão. É dessa forma que vai ficar no ambiente da sua casa, do seu apartamento. E lembrando, pessoal, gosto não se discute. Você pode fazer esse porcelanato no chão da sua casa, do seu apartamento. Eu prefiro o quadrado no chão e os retangulares nas paredes. Esse daqui é um porcelanato quadrado instalado no chão, pessoal. Olha como fica mais amplo o ambiente. Fica com menos linha de rejunte. Bem bonito, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito do canal, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo e deixa aquele like. Muito obrigado a todos, pessoal.